E galera, nós chegamos aqui nos 500 mil inscritos E como prometido, está de volta a nossa série do mobile E esse aqui é o nosso novo celular Vamos lá galera, nosso novo celular pra jogar Blox Fruits, mano Olha só isso daqui, olha esse celular, cara Ah, mas eu quero muito ver como que isso aqui vai ficar no jogo Vamos lá, e essa aqui é a nossa conta do mobile, galera Então vamos lá, eu já tô aqui no Roblox A gente vai abrir aqui o Blox Fruits E vamos ver como que vai ficar E prontinho galera, aqui tô eu, vamos lá Primeiro aqui eu vou entrar como um pirata E cara, por que que tá bugado, gente? A lagartixa aqui ficou com a cabeça toda estranha Olha isso aqui galera, mas tá bom né Essa aqui é a nossa conta Vamos pegar esse baúzinho aqui que a gente não vai deixar o dinheiro pra trás E vamos lá galera, aqui pra começar A gente tá aqui no nível 34 E a gente ainda não girou a nossa primeira fruta, galera A lagartixa aqui do celular Inclusive vamos conferir aqui o que que tem na loja rapidinho, gente Vamos chegar aqui rapidinho Conversando com esse carinha Tá bom O que que você tem na loja pra mim, cara? Ah, vamos ver se tem fruta boa Olha só galera E... O que? Tem uma fruta do dragão na loja, cara É, é mais fácil eu pegar essa fruta no giro Até porque eu tenho muita sorte E se você também quiser ter muita sorte Deixa o like, se inscreve que você vai ter muita sorte, cara E olha só que fofinho que ficou essa lagartixa, galera Fala que vocês acharam ela bonitinha também Daí vamos lá galera Eu vou pegar aqui a missão A nossa missão é aqui atrás Como assim? Mas como assim, cara? Não faz sentido isso O que? Ah, a gente tá lá na ilha pirata Tá bom A gente vai precisar de um barco, galera Vamos chegar daqui rapidinho pra pegar um barco aqui pra gente Pra poder ir pra nossa ilha Nossa, cara Quanto tempo que eu não jogo pelo celular, galera Faz muito tempo Tá com saudade, galera Ó, vamos vir aqui pegar o nosso barquinho E aí, mojo Vê pra mim um barquinho aí Que eu sou uma lagartixa pirata Desbravadora de oceanos, entendeu? Aí vamos embora, galera Pega aqui meu barquinho grátis aqui, ó De zero reais E partiu, galera Lá pra vila dos piratas A ilha do Bug E também, galera Eu quero agradecer aí Todo mundo que se inscreveu Muito obrigado De verdade, cara Todo mundo que se inscreveu Foram 500 mil pessoas E olha que nem completou um ano de canal ainda, galera Nem tem um ano ainda Que a gente joga Bloxfruits E mil milhão de anos depois Eu tô chegando aqui Olha a velocidade desse barco, cara Era mais fácil ter vindo nadando Olha a velocidade Não, não, não Eu não consigo Eu consigo voar? Não, eu não consigo voar Nossa fruta tá sem maestria, galera Ó, mas ó Vamos chegar aqui Pegar a missão com carinha Eu não sei se a gente tá fazendo a missão dos piratas Eu acho que é, né Que a gente tá no nível 34 E essa aqui é a missão de nível 30 Aí vamos lá, galera Pegar esse pirata aqui Uai, eu não consigo virar a tela Pronto, galera Agora sim Vamos embora Eles nunca devem ter vindo Uma lagartixa tão forte por aqui, galera Toma aí, carinha Toma Ai, meus status tá com ponto Ai, corre Calma Foge dele, galera Vamos conferir aqui Ô, piratinha Deixa em paz, cara Tô tentando ver um negócio aqui, cara Calma aí Ô, galera Eu quero ver como tá Nosso ponto de status, ó Tá tudo em fruta Que que é isso? Já tamo com 100 pontos em fruta Tá bom então, né Vamos vir aqui agora, galera O que a gente vai fazer, ó Vai juntar os piratinha Aí vem você Também Vem pra cá também Cadê o resto? Cadê? Vem todo mundo Aqui um aqui em cima aqui, ó Toma E cadê, galera? Cadê os outros, ó Só tem três aqui, ó Era pra ter quatro Será que tá escondido aqui atrás, ó Cadê o piratinha, cara? Olha aqui em cima, ó E aí, piratinha? Tá escondido aí Que tá na varanda aí, olhando, né Calma, deixa eu pegar você aqui, cara Toma Vem, desce aqui embaixo Isso Vem com seus amigos Ser derrotado pra mim também Ai, cuidado Que a gente tem pouca vida, galera Vamos tomar cuidado E agora vamos lá, gente Ó, ó Ó o que eu vou fazer, galera, ó Vou juntar todos eles no mesmo lugar Isso Junta tudo Isso, isso, isso Aí eu pulo E uso O meu golpe Da minha fruta do giro E agora a gente corre de novo, galera Corre que eles vão querer vir bravo atrás da gente E vamos lá Fruta do giro Boa, galera A nossa fruta tá muito forte, né Com 100 pontos de status Mas, poxa Uma fruta do giro é brincadeira Depois a gente vai pegar uma fruta melhor ali Vou ensinar pra vocês uma coisa que eu sei fazer Que é rastrear fruta Sem usar rastreador de fruta E a gente vai fazer aqui no mobile também Ai, corre Quase que eles me pegam, galera Vocês viram? Foi muito perto E também a gente tem que ir em busca aí de uma fruta logia, né, galera Pra eles não ficarem atacando a gente, ó Que a fruta do giro não é logia, não Vamos derrotar esse carinha aqui, ó Ah, o carinha veio derrotar na minha frente Ai, o carinha de fruta da luz Ai, corre Tem um carinha aqui de fruta da luz Querem pegar a gente Olha aqui, seu maluco Sou muito poderoso, hein Sendo mais comigo, não, cara Gente, o cara sumiu, viu Será que ele... Nossa, mas ele deu sorte, hein Conseguiu uma fruta da luz Vou lá pedir fruta daqui a pouco também Eu vou lá, calma aí E deve ter pedido essa fruta pra alguém, galera Aí a gente vai lá na selva pedir fruta também Olha só como é que é a lagartixa anda Toda fofinha, galera Toda fofinha lá andando, ó Vai, lagartixa Poder do giro Não Ai Poder do giro E boa, galera Boa E vamos lá de novo Fruta do giro E pronto É uma lagartixa com cabeça de garoto, né, galera Agora que eu percebi isso Tá muito esquisito, cara Pelo menos é verde, né É, pelo menos é verde Combinou um pouquinho E a jornada da lagartixa, galera É chegar no nível máximo Pra virar uma lagartixa de verdade É a jornada dela Que ela vai ficar 100% com um corpo de lagartixa E olha só Subimos os níveis Pegamos o nível 36 Onde tá meu spawn, hein Deixa eu ver aqui Onde tá Teleportando para início espetra Beleza, beleza, beleza Porque a gente vai lá pedir fruta, galera Vamos lá pedir fruta Se ninguém tiver fruta pra me dar Aí a gente vai rastrear fruta, gente Inclusive Eu vou comprar o barco dessa vez Quero chegar lá rápido, galera Não quero ficar andando naquela lerdeza, não Vamos vir aqui, ó Ó, pronto Eita, calma aí Isso Boa, vambora E prontinho, gente Acabamos de chegar aqui na selva Vamos vir ali pedir fruta pra alguém, ó Vamos lá E aí, Miquinho Como é que você... Ah, você quer me enfrentar, cara? Pois eu evoluí muito a minha fruta do giro, tá? Você não vai aguentar nada Aí, ó, viu? Quase eu te derrotei Deixa eu pegar minha fruta ali rapidinho Tomara que tenha algum milde aqui, galera Pra dar uma fruta pra gente, cara Vamos ver se vai ter algum milde Pular aqui em cima Pular Isso Ué, não tem ninguém aqui não, galera A gente tá nível 36 Ainda falta subir 14 níveis, galera Pra poder gerar nossa primeira fruta Ah, não Vai dar muito trabalho Eu tô com outra ideia Calma aí, galera O que a gente vai fazer, galera? Vamos chegar ali rapidinho na ilha Que a gente tá farmando E daí eu vou usar um código de WXP E a gente vai pegar nível 50 rapidão, entendeu? Essa é a minha estratégia Pra gente poder subir bem rápido Só não sei onde que... Onde que fica a ilha Ah, fica ali atrás, ó Vamos lá E prontinho, gente Chegamos aqui de novo Vamos chegar aqui rapidinho E pegar nossa missão Ô, moço Passar uma missão aí pra mim, ó Você é uma lagartixa aqui Pirata perigosa, viu? Ó, pegamos aqui a missão dos piratas Confirmando A gente vai derrotar mais 8 piratinhas Nossa, já pensou se a gente conseguisse, galera? Uma fruta da Buda Ia ser muito bom, cara Já pensou? A gente ter fruta da Buda Cara, ia ser ótimo Inclusive, outra coisa, galera Comentem se vocês querem Que eu coloque o Robux nessa conta Pra gente comprar algumas Game Pass Ou se a gente vai ir Até o nível máximo Sem gastar nenhum Robux E aí, o que a gente faz? As frutas que a gente conseguir A gente pode tentar pegar Game Pass com elas, entendeu? Porque, assim Se a gente pega uma Game Pass, por exemplo De um rastreador de fruta A gente rastreador de fruta E depois compra um monte de Game Pass Compra não, né? Tipo, troca com as pessoas, né? Faz trade? Aí vocês que decidem, galera Se quer que eu gaste Robux Se não quer que eu gasto Vocês que sabem Se vocês querem, tipo Rastreador de fruta E comprar, tipo, ouro E farmando com espada E fruta permanente Ou então Se a gente vai, assim Normalzinho mesmo Até o fim do jogo E, ô, gente Eu perguntei aqui, ó Oi, quem me dá uma fruta? Vamos ver se tem alguém Que consegue me girar uma fruta, galera Porque a fruta do giro É brincadeira, viu? Uma das piores frutas Pra farmar, cara Se a gente conseguisse Uma fruta da luz Ou uma fruta da Buda Ia ser perfeito A gente ia chegar No nível máximo hoje Mas como não é o caso Vamos lá, né? Com a fruta do giro mesmo E, ô, galera Chegou um cara aqui, ó Será que ele tem fruta? Ó, ele é do Cia 3, galera Ui, que isso? Que isso? Ah, não, acredito O carinha me derrotou, cara Olha só, galera Que sacanagem que ele fez Eu vou ativar meu PVP aqui Se ele vier, ele vai ver, galera Ó, tô ativando aqui, ó Vem cá Pra você ver se a lagartixa Não te pega Aqui o carinha aqui, ó Tá pulando aqui, ó E aí Me dá uma fruta Por favor Vou pedir por favor, galera Ó, pra ele me dar uma fruta, cara Eu tô de fruta do giro Será que ele veio aqui Pra me atrapalhar a farmar? Ah, cara Tá de brincadeira, hein Eu peço uma fruta O cara vem e me derrota Eu não vou ativar o PVP, não Que esse cara vai ficar me atrapalhando E também não vou usar o dobro XPA agora Porque senão os caras Vão ficar me atrapalhando, galera E eu não vou conseguir farmar direito, ó Ah, chegou outro carinha aqui Carinha Deixa eu farmar aqui primeiro Depois você vem Eu cheguei primeiro, por favor Com licença Ô, galera Eu cheguei primeiro, hein Eu cheguei primeiro Vem cá, pretinha Isso junta tudo aqui, Min Isso junta tudo aqui E vai, Azito Isso Boa Poder do giro Vai, carrega de novo Ah, o carinha vai derrotar na minha frente Vai não, vai derrotar não Calma aí Vai, vai Poder do giro, poder do giro Ih, poder do giro Boa Derrotei Falta derrotar três, galera Ah, não Mas eu vou ficar no servidor, não Eu não vou conseguir usar o dobro XP desse jeito, não, galera Porque o carinha vai ficar Ele vai ficar derrotando na nossa frente Eu vou embora Porto servidor, galera Ó, galera O carinha perguntou assim Cadê você, celular? Aí eu falei assim Tô na ilha dos piratas Perguntar aqui Você tem uma fruta pra me dar Vamos ver se tem fruta ali, gente Enquanto isso Vamos lá farmando Ô, carinha Calma aí, cara Pode deixar que isso aqui eu derroto na sua frente, entendeu? Muito obrigado Obrigado de verdade Faltou só dois agora, galera E o carinha falou aqui Vou aí te entregar a fruta Olha só, galera Ele falou aqui, ó Vou aí te entregar a fruta Não acredito Corre, corre, corre Deixa eu agradecer ele aqui, galera O bom é jogar no celular, né, galera Que a gente consegue fazer emoji Aí eu vou mandar assim, ó Vou mandar assim, ó Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Manda assim Muito obrigado Aí, galera Mandei aqui, gente Eita, gente Agora eu consigo mandar emoji, cara Será que ele tá vindo de onde? Tomara que ele chegue rapidinho Enquanto isso Deixa eu tentar derrotar aqui, ó Falta derrotar só dois, ó Derrotar aqui, ó Ih, boa Derrotei um Falta só mais um Toma Será que eu derrotei? Acho que não fui eu, não Aí, galera Falta derrotar só mais um Pra gente completar a nossa missão Aí eu tô achando que eu vou usar um código aqui, galera, ó Vou usar um código aqui Porque eu sei que tem um código que é assim, ó Magic Bus É tipo ônibus mágico Calma aí Não tem espaço, não Magic Bus É assim, ó Pronto, foi, galera Foi, 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 foi Vamos lá derrotar o carinha agora, ó Vai, vai, vai Isso, carinha Diminui a vida pra mim Diminui a vida Isso Diminui pra mim aí Isso Isso, abaixa mais um pouquinho, por favor Não, gastei meu ataque sem querer, galera Não Isso, carrega de novo, carrega de novo, carrega de novo Não vale afetante Ah Ah, não consegui derrotar ninguém Ah, eu quero muito derrotar, cara Eu preciso subir de nível Completar minha missão Olha lá, galera O carinha derrotou de... Ah, cara De novo, cara Eu não tô conseguindo, não O carinha não vai ver a gente, ó Isso, isso Vem cá Isso Agora você... Toma Calma aí Ai Ai, calma Toma Isso, tá me jogando na água, galera Eu não posso encostar na água, não, cara Calma aí E a gente só tem 20 minutos de dobro XP Tem que aproveitar isso aqui Não é todo dia que a gente tem um dobro XP, galera E o carinha sumiu daqui, ainda bem E o carinha Aqui o piratinha, galera Vamos lá Ah, carinha Não, olha só, galera Ah, eu vou embora do servidor Só vou esperar minha fruta chegar Olha lá, galera Falta derrotar só mais um, ó Isso Ah, não, cara Ele tá derrotando tudo lá na minha frente, galera Olha lá Não tem como desse jeito Vai, piratinha Pega ele Ah, não Olha lá, derrotou Ah, derrotou de novo, cara Tá bom Vou ficar esperando, galera Vou ficar esperando ele abaixar a vida Depois eu... Ó, ele querendo me atacar, ó Ô, seu bobão Tá ativando PVP Ô, seu bobão Aí, querendo me derrotar Eu vou ficar aqui parado, ó Ficar aqui parado Ih, não consegue, né Não consegue Porque eu sou muito baixinho Tá errando todos os golpes E olha lá, galera Ele tá abaixando a vidinha do pirata lá, ó Pra deixar bem pouca Vou lá pegar pra mim, ó Peguei sem querer Boa Peguei sem querer Aqui Boa Pegamos a próxima missão, galera E pegamos nível 41 E o que a carinha falou aqui? Man, eu tenho uma barreira e uma ressurreição Pode ser Pode ser A Ressurreição Por favor Galera, ele tem barreira e ressurreição Eu acho que é melhor a ressurreição pra gente Até porque a gente é verde E a fruta da ressurreição também é verde Então combina Sem falar que a gente vai ter duas vidas, né Daí agora, galera Eu vou pegar a missão do Brutamante, ó Que é bom que a gente passa na frente desse cara aqui E ele não vai mais ficar atrapalhando a gente Falta pouco pra gente pegar nível 50 Que a gente já tá no nível 41 Então tá faltando Bem pouquinho E o carinha, outro carinha que falou Tem uma falcon Ah não, mas a falcon não Eu acho que a ressurreição é melhor, galera É bom que a gente ia ter duas vidas Aí vamos lá derrotar esses Brutamante aqui agora, gente Toma, Brutamante Vamos no próximo aqui agora, galera Ó, na corridinha Toma Chega aqui na corridinha E toma Boa Aí eu junto os três aqui no mesmo lugar, galera Ó, isso Junta os três E... Vai Pronto Aí vamos lá, galera Acho que esse carinha aqui, ó Oi, tem uma ressurreição mesmo Cuidado aí, carinha Com esses Brutamante aí, ó Cadê? Pode soltar a fruta É porque se eu... Opa, obrigado Deixa eu pegar aqui, ó Pronto, vou comer essa fruta aqui, galera Deixa eu agradecer ele aqui, ó Muito obrigado E pronto Agora a gente tá de ressurreição, galera Vamos ver se essa fruta que é boa Uhul Toma Ah, na verdade ela só tá com um ataque Ai, galera A gente tem que pegar mais tria nela, né Vamos lá então, né Ó, toma Boa Ah, ficou bem legal, né A gente já é verde mesmo Aí, galera De novo, ó Mais uma vez Boa O quê? Derrotou de uma vez fácil assim E quanto mais tria a gente pegou? Pegamos 10, galera Deixa eu ver aqui Desbloqueamos algum ataque? Aparentemente não Mas tá bom Esse ataque aqui já tá bom Vamos colocar ponto aqui em fruta, gente Ó, colocar todas as pontas em fruta Que é pra gente dar bastante dano Subir bastante nível Aí, ó Já que os piratinhas nasceram de novo aqui, ó Toma aí Vamos chamar os 3 de novo 1, 2 E 3 Pronto Aí, pronto, galera Ó, eles tão vindo Aí eu já venho aqui, ó Toma Aí eu já atravesso todos eles Olha isso, galera Olha o tanto de dano que isso tá dando Cara, essa fruta aqui tá boa, viu Eu não queria falar nada, não Mas até que ela tá boa E... De novo Toma E agora eu venho e... Toma aqui esse golpe E agora... Esse... Toma Boa, galera Agora a gente vê aqui de novo com a fruta E... Oi Opa Mais uma vez, galera Mais uma vez a gente já derrota todos eles E a gente vai ganhar mais muita maestria Eu acho que a gente vai ficar com uns 18 de maestria, galera Ou 19, quer ver, ó 1, 2, 6 E foi de novo Ficamos com 14 Tá ótimo, tá ótimo E agora só falta derrotar mais 2, gente Vamos lá Ó, vamos pegar esse daqui E também esse outro aqui, galera Ó, toma Aí quando eles juntarem aqui, galera A gente vem e... Toma, ressurreição E eu acho que fazendo isso aqui 4 vezes A gente já derrota todos eles, galera Ó, 1, 2 vezes Boa Aí agora, ó Olé E... Olé Olé de novo Olé de novo E... Mais uma vez Boa E agora vamos fazer a última vez, gente Ah, inclusive deixa eu ativar o PVP aqui Porque senão fica aparecendo esse texto gigante ali, né, galera Que a gente foi derrotado, ó Que o PVP tá desativado Então eu vou ativar pra sumir aquele negócio E... Mais uma vez Toma Olha isso, galera Pegamos nível 45 E vamos colocar mais 12 maestria aqui Pronto E vamos lá pegar a missão de novo Vambora, galera Vambora correndo aqui Inclusive eu vou pegar até o bug aqui, galera O bug deve estar por aqui, ó Toma bug Olha lá o bug, galera Olha lá Ai, sai Ele tá muito forte pra gente ainda Vamos vir aqui de novo pegar a missão do Brutamonte Porque só falta subir mais 5 níveis Pra gente gerar a nossa primeira fruta Daí, galera Dessa vez pra ser mais rápido, ó Eu vou juntar logo 6 de uma vez, ó Ó, 1, 2, 3 Opa Já tem 3 vindo ali, tá vendo, ó Vou pegar mais esse aqui Vou juntar tudo aqui, ó Calma aí, Prit Volta pra cá, cara Ah, ele sumiu Apareceu lá do outro lado, galera Poxa Mas, ó Tem quantos aqui? Tem 5? Tem 1, 2, 3, 4 Isso, 5 Boa Vamos lá, galera Pegar esse 5 aqui, ó Isso E eu já rodo pra poder passar duas vezes Não sei se funciona desse jeito Mas vamos tentar, né Aí, galera Mais duas vezes que a gente passar aqui A gente já ganha deles Ó, mais uma Derrotei alguém Derrotei alguém, ó Opa, ficaram com pouquinha vida Vou pegar aqui de estudo de luta, então Toma Ah, se bem que meu estudo de luta tá muito fraco, né Eu tô sem ponto Então vamos pegar com a fruta E toma Derrotamos todo mundo, galera Boa Já derrotamos 6 Então só falta 2 Vamos lá Já estamos nível 46 Tá faltando subir Só mais 4 níveis Vamos embora, galera Vambora, vambora, vambora Na agilidade aqui Que eu tô doido pra ver Qual vai ser a nossa primeira fruta, cara E sem falar que vai ser a primeira fruta Do celular novo, galera Então, tipo Vai ser uma fruta épica Então vamos vir aqui E Toma Isso, boa Bem que eu acertei só um, né Tem que juntar Ah, é, tô com 20 de vida Calma Vamos tomar cuidado, galera E agora Zoom Boa Mais uma vez Passando Boa Cara, será que a gente ganha 4 níveis aqui, galera? Será que já vai subir os 50? Cara Cara, se subir Vou ficar muito feliz, galera De verdade Subi 50 níveis Aqui Ih, toma Boa, galera 47, 48 49 Ih, 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 ih Ah, 49 não Cara, tá faltando um nível, galera Não acredito Eu vou fazer o seguinte Olha esse cara de fruta do gelo, cara Teve muita sorte Olha isso, galera Nossa, ele consegue andar por cima da água Olha lá Olha ele pulando Nossa, cara Você é um cara muito sortudo, hein É isso que eu sou de sorte, hein, galera Que que é isso, hein Olha isso Tá tirando onda ali comigo Andando por cima da água Vamos pegar aqui de novo, galera A missão do pirata Porque assim A gente só quer subir um nível Então a gente não precisa pegar a missão do Brutamonte Até porque é bem difícil derrotar eles Mas vamos vir aqui, ó 1, 2, 3 e... 4 piratinhas Boa Agora vamos vir aqui agora Pegar os piratinhas aqui, ó Toma, piratinhas Aí 3 vezes que a gente faz isso aqui, galera A gente já derrota uma vez Os 4 E depois só vai ficar faltando 4, ó Então vamos vir aqui Pegar mais uma vez E agora a última, galera A última, a última, a última Se bem que se eu colocar uns pontos de status aqui, ó Daqui a pouco a gente já derrota mais fácil, né, galera A gente tá com 12 pontos de status sobrando, ó Então vamos colocar tudo aqui em fruta Até porque a gente tá usando o poder da fruta, né A gente não sabe qual fruta que a gente vai ganhar também Já pensou se a gente ganhou uma leopardo de primeira fruta? Cara, eu ia surtar E se... Nossa, ia ser... Nossa, eu acho que ninguém nunca conseguiu fazer isso De criar uma conta de primeira E girar uma leopardo no C1 Como primeira fruta, cara Já pensou? É, nada é impossível, né, galera Até porque a gente também tem muita sorte Então vamos vir aqui, ó Juntar uns piratinhas Aí pronto, ó Tem 4 piratinhas aqui, ó Toma, piratinhas Aí, galera Ficaram com quase metade da vida Aqui que eu vou fazer Eu vou abaixar a vida aqui com o estilo de luta E daí pode ser que a gente derrota depois de primeira, galera, ó Eu vou usar o golpe do estilo de luta só mais uma vez, gente Porque eu acho que vai derrotar de primeira, quer ver, ó Vamos lá Aqui, ó Só mais uma vez, galera Pronto E agora a gente pega de fruta E pronto Nível 51 Vou colocar os pontos tudo em fruta de novo E a gente tá com 151 pontos em fruta, cara Nossa fruta tá muito forte E agora vamos lá, galera Qual será a nossa primeira fruta? Vamos... Ah, deixa eu trovar meu spawn point aqui Que a gente vai ter que vir farmar depois, né Obrigado aí, moço Travou meu spawn point aí, ó Agora vamos lá, gente Ah, tá Eu não tenho Game Pass, não, cara Calma aí Vou comprar esse barquinho normal aqui mesmo Vamos lá, galera Comprar até esse daqui pra gente chegar mais rápido, gente Que eu não vejo a hora de rastrear a nossa fruta, cara Rastrear não Girar a nossa fruta E também rastrear, né, galera Que eu vou de brinde passar pra vocês Como que eu rastreio fruta sem gastar Robux Sem comprar Game Pass, sem nada, cara Pra quem não aprendeu ainda Talvez tá assistindo o primeiro vídeo do canal Que não sabe Já vai aprender como que eu faço pra rastrear fruta Sem gastar nada E olha isso aqui, galera Tem um carinha vindo de magma pra cima de mim, ó Não, ele tá tentando... Ah, cara, seu idiota Ô, seu bobão, seu idiota Ó, aqui, ó Deixa eu... Eu vou até falar aqui, ó Seu idiota de magma Era chato, galera Eu fiz nada pra ele, ó Me ajudou ainda Eu cheguei mais rápido aqui, bem feito Bom que meu PVT tá desatilado, galera Aí ninguém vai me derrotar quando eu girar fruta Agora sim Tá vendo, galera? Tipo, tudo que acontece Tem uma justificativa, sabe? Tem um motivo pra acontecer Tipo, o carinha me derrotou Porque se eu viesse que girar fruta e alguém me derrotasse Eu ia perder minha fruta Então, por favor, calma aí A DM, me dá uma fruta boa Inclusive, vou até fazer o passinho da sorte aqui, galera, ó Pra gente pegar uma fruta boa E... Pronto Agora vamos vir aqui Pegar a nossa primeira fruta Tudo bem Vaz e olhos, por favor, cara Me vê uma fruta boa Ih Ah, cara, tá de brincadeira Ô, gente Ele deu pra gente uma fruta do falcão Eu vou guardar essa fruta Eu não vou comer essa fruta não, cara Ah, uma fruta do falcão Tá bom Vamos lá rastrear a nossa fruta agora, galera Já que essa fruta não veio tão boa Então a gente vai pegar uma fruta boa na raça agora Eu quero ver Eu vou ficar rastreando fruta Que eu duvido que não vai fruta boa, galera Ó, pra começar que a gente vai vir aqui Comprar esse barco saveiro Aí agora a gente pula aqui E a gente tá indo lá pra Skypia, galera Na ilha do céu Qual será a fruta que a gente vai encontrar lá, hein Eu não faço ideia Mas daqui poucos minutos a gente já vai descobrir É só a gente ir naquela direção ali, gente Então vamos lá E, galera, olha só Acabamos de chegar aqui em Skypia Deixa eu ativar meu PVP aqui, galera Só pra não ficar aparecendo esses... Esse negócio aqui, ó De PVP desativado Porque isso aqui é muito grande na tela Aí, ó Eu olhei pra ver se tinha fruta aqui embaixo, gente Ali naquele coqueirinho ali, ó Vou mostrar bem assim pra vocês, ó Ali é onde tá meu tupetinho, tá vendo? Ali é onde tá o tupetinho ali do cabelo Mas não tinha nada ali, não Então a gente vai subir lá pra cima Daí, galera, depois de subir essa escada aqui tudo, ó A gente olha se tem fruta aqui na frente Não tem Então cuidado com esses carinha aqui Porque eles são nível mil e tanto Mil e tanto não Eles são nível 150, eu acho, né Deixa eu ver aqui, ó Nível 150 Então eu vou tomar cuidado com eles Porque um golpe que ele me der já era E continuando subindo aqui em Skypia Ah, não! Ah, não! Não, cara! Não! Vamos de novo, galera! Aí, galera, ainda tô subindo Olhei pra ver se tinha fruta ali embaixo Aí não tinha Aí eu tô subindo aqui pro topo de Skypia agora Vamos tomar cuidado pra não cair Porque a gente não consegue pular várias vezes, né E também pra ninguém derrotar a gente Vamos lá, galera, ó Vindo aqui, prontinho E prontinho, galera Não! Uh! Quase! Nossa, já estamos aqui no topo Aí eu vou, ó Pegar esse baú aqui E também salvar o espalponte, galera Vou explicar pra vocês aqui Porque, ó A gente vai rastrear a fruta, né Aí, ó A gente passa aqui Pra ver se tem um baúzinho de diamante aqui dentro Que já é um dinheirinho bom Talvez a gente compre uma fruta boa depois Porque a gente tá com 5 mil de dinheiro Muito bom Daí vamos conferir aqui, galera Pra ver se a fruta tá aqui, ó Mas ela não tá, não Aí o que eu vou fazer? A gente vai mudar de servidor, entendeu? Aí vamos passando de servidor em servidor aqui Até a gente achar alguma fruta, cara Pelo menos seja melhor do que uma fruta do Falcão Daí, gente, ó Acabei de chegar aqui em outro servidor Vocês podem ver que eu não tenho nenhuma Game Pass, né Porque senão eu tinha carregado ali, tipo Ah, barcos rápidos, não sei o que Rastreador de fruta Mas eu não tenho nada Daí só vamos vir aqui, ó Pegar o nosso baúzinho de diamante Porque ir rastreando fruta sim De servidor em servidor Pegando 2 mil de dinheiro cada vez Fazer bastante diferença Ele falou que a gente não tem dinheiro nem pra girar fruta Eu acho que não tô conseguindo ver direito Caso da beiradinha do celular Mas eu acho que a gente não tem nenhum dinheiro, não Daí o que eu vou fazer, galera? Vou pular aqui de cima Ver se tem fruta ali Não tem, não Aqui também, não E aqui embaixo também, não, ó Não tem fruta nesse servidor Então a gente vai pro próximo, galera E vamos lá, gente Passando aqui no terceiro servidor Inclusive, quando a gente for pro próximo Eu vou mostrar aqui pra vocês É, caso não tenha fruta aqui, né Vou mostrar pra vocês que A cabeça da lagartixa carrega e depois some, cara Muito estranho Acho que é um book, talvez Aí, ó Vamos olhar aqui, ó Não tem fruta aqui embaixo Ali também, não E aqui nesse coqueiro? Também não Tá bom, vamos pro próximo E olha isso aqui, gente, ó Vou clicar, ó Não, dessa vez não apareceu ali Tipo, a cabeça da lagartixa Mas apareceu a orelha de coelho, né Que a mink tá bugada A minha mink tá invisível, galera Não sei porquê Tô de raça do coelho Mas ela, tipo, não exibe, né Mas, ó Olhando aqui se tem fruta Não tem Aqui também não Então vamos para o próximo servidor, galera E prontinho, gente Entrei aqui, ó Por um segundo apareceu ali A cabeça da lagartixa Mas depois apareceu E não tem fruta aqui em cima Aqui embaixo Também não tem Ali também não E aqui também não Quando eu achar a fruta Aí eu volto Pra mostrar pra vocês A fruta que a gente encontrou, fechou? E mil milhão de anos depois Achei, galera, achei Olha ali Tem um negócio ali em cima Gente, tem um negócio ali em cima Eu tava caindo aqui Foi quando eu vi Cara, é muito difícil Asterar fruta naquele lugar Sem falar que ali tem uns NPC Então pode ser que chegue alguém ali Pra derrotar eles E acha aquela fruta Cês viram, né, galera Que tem, tipo, um pontinho ali embaixo Então vamos subir rápido Qual vai ser a nossa fruta, cara Eu não consegui ver direito, galera Porque tava pequenininho E eu não consegui O quê? Uma fruta da areia Olha só Você encontrou uma fruta Não sei o que, não sei o que Guarde Porque se não Se você for derrotado Você pode perder ela Eu tô guardando a sua bolsa E a fruta que a gente conseguiu Foi uma fruta da areia Eu vou comer essa fruta Porque eu acho que ela é melhor Que a da ressurreição, galera Até porque ela é uma frutologia E prontinho A gente tá de fruta da areia Ó, espada do deserto E... Ele tá vindo Ai, galera Corre Corre que o bicho tá vindo ali E vamos ver aqui, galera Se a gente consegue rastrear outra fruta Vamos tentar rastrear aqui mais uma Porque essa daqui foi muito rápido, galera Eu fiquei aqui uns 4 minutos Talvez procurando E já achei essa fruta Então vamos pra próxima Daí, galera Tô aqui rastreando a fruta Vou mostrar pra vocês A estratégia que eu tô usando Porque assim, né Aqui pelo celular Quando eu abro aqui a guia de servidores Ó, eu não consigo descer Até no final muito rápido, sabe Tipo, tem que descer um monte Assim, demora muito Eu não consigo pegar ali do lado e descer Aí o que que eu tô fazendo? Eu tô pesquisando uns números Tipo assim, ó 3, 5, sabe Aí eu pesquiso Aí, ó Olha o pouquinho de servidor que apareceu Aí eu escolho algum desses aqui Pra poder entrar Daí, tipo, galera Quando eu entro assim, ó Eu passo aqui e pego o baú Se alguém já tiver pegado Provavelmente não vai ter fruta, cara Porque provavelmente a pessoa já passou aqui Pra pegar o baú E talvez, caso tivesse fruta Ela já tenha pegado também Mas mesmo assim, eu confiro E aí, se não tem fruta, galera Eu faço a mesma coisa Tipo, pesquiso aqui, ó É 65, pode ser E aí eu desço assim E depois escolho qualquer servidor, entendeu? É totalmente aleatório mesmo, galera Tipo assim Quando eu entro num servidor que tem fruta Aqui um baúzinho de diamante Quando eu entro num servidor que tem fruta É pura sorte Porque eu escolhi um servidor De tipo, um 7 mil, entendeu? Então é bem É meio difícil mesmo Por isso que tem que passar em vários servidores Até achar Tipo, não é no primeiro que a gente passa Que vai achar Tem vezes que demora um pouquinho Tipo, eu vou colocar aqui Tipo, ó, 87 Aí eu vou descer um pouquinho E vou entrar em qualquer um, entendeu? E galera Olha aquilo ali Olha aquilo ali em cima, cara Tem alguma coisa ali Ela não tá no lugar certo Então eu acho que alguém pegou E não quis Mas eu vi que tem uma fruta aqui em cima, cara Só que alguma pessoa Dropou, galera A fruta Já faz uns 20 minutinhos aqui Que eu tava procurando Essa fruta E é Ah, cara De novo Mesma coisa Ah, brincadeira Spawnou no mesmo lugar Mesma fruta Isso não faz sentido nenhum Ah, cara Olha só Nesse tempo, galera Eu já fiquei aqui com 77 mil de dinheiro E simplesmente a gente já tem dinheiro Pra girar mais duas frutas Então Será que é melhor a gente girar a fruta Ou rastrear a fruta? É, fica a dúvida, né? E galera Já procurei aqui em muitos servidores Olha só A gente tá aqui com 147 mil de dinheiro, ó Vou pegar esse baú aqui E fomos pra 149 mil Mas esse aqui 150 mil As únicas frutas que a gente encontrou Foi aquelas duas frutas da areia O jogo só pode tá de brincadeira Na hora que eu volto pra falar pra vocês Que a gente ia desistir Aí Ô, ô, ô Block Fruit Muito obrigado Eu não acredito, galera Eu não acredito Ô, gente Eu vim aqui falar pra vocês Que eu juntei 150 mil de dinheiro Não tava achando fruta E a gente ia desistir E ia lá na loja comprar uma fruta E aí A gente pega Uma fruta da Buda Eu tô falando pra vocês Que funciona A gente acabou de rastrear uma Buda Sem rastreador, cara Galera Qual a chance O último servidor que eu passei Literalmente, galera Ia ser o último servidor A gente ia lá ver O que que dá pra comprar Com 150 mil E encontramos Uma fruta da Buda Agora vamos lá A gente vai resetar Os nossos status, galera Eu preciso de um código De resetar status Deixa eu lembrar aqui Algum Galera Eu vou tentar esse aqui, ó Reset Aí é Underline Aqui, ó Underline 5B Vamos tentar, galera, ó Inválido Ih, não funciona Vamos tentar outro aqui, gente, ó Esse aqui, ó Underline Reset Eu espero que não seja fake news, cara Ó, reset E... Ah, inválido também, cara Vou tentar outro, galera, ó T underline Reset 1 Será que vai? Ah, tudo inválido Eu vou procurar um aqui direito, galera Achei, galera Dessa vez vai funcionar, ó É assim, ó É sub Aí 2 1 Clê Aqui, ó 1 Clê Kizaru Desse jeito, galera Tá vendo, ó Tá vendo? Ó Oba! Ganhamos um reembolso de status, galera Muito bom, cara Agora vamos fechar aqui Ver os nossos status aqui, galera, ó Ah, aí Um armazenado, galera A gente vai reembolsar aqui os nossos status Aí a gente vai fazer o seguinte, ó A gente tá com 150 pontos Então vamos colocar 75 Em defesa Calma aí Será que eu coloco 75? Acho que eu não vou colocar 75 não, galera Vamos colocar só 40 Pode ser 40 aqui em defesa Pode ser 40 aqui em defesa, galera Prontinho Aí a gente foi aqui pra 300 de vida E o restante aqui A gente coloca tudo em energia, galera Olha só Olha só isso aqui, cara Agora a gente tá com muita energia Eu quero ir testar isso daqui Vamos lá na ilha que a gente tava farmando Pra poder testar Vamos chegar aqui rapidinho Pegar o nosso barco Vou pegar até esse saveiro aqui, galera Pra gente andar mais rápido Eu não acredito, cara Que a gente é o nível 51 Eu acho que a gente é o cara nível mais baixo Eu consegui uma Buda No Blocks Fruit todinho Porque no nível 51 Simplesmente a gente encontra Uma Buda spawnada Inclusive Olha só onde o mastro do barco tá passando, galera E cadê a ilha que a gente tá farmando? Vamos lá, gente Tá a 600 metros Vamos lá E olha só, galera Já tô chegando na ilha que eu tô indo farmar E eu achei estranho Porque tá passando um cara de Buda Ali na esquerda Vocês estão vendo? Ele tá ali na água E ele tá com a Buda despertada Então ele é do Cia 2 E também passou outro cara Pra mesma ilha que eu tô, galera Olha só Eles tão com a Buda despertada E vieram aqui pro Cia Pro Cia um bagunçar, galera Olha isso Ele tá ali derrotando os iniciantes Dois carinhas Batalha de gigantes Eu tô chegando também Cadê? Como é que eu saio? Como é que eu saio daqui agora? Eu saio daqui desse barco aqui, cara Como é que eu saio aqui, galera? Não Boa Conseguimos Que susto Achei que a gente não ia conseguir sair, gente Agora vamos lá testar a nossa nova fruta Ai, calma aí, cara Calma Isso, boa Vamos lá, galera Testar aqui a nossa nova fruta Olha só que da hora, cara Será que esse aqui é o presente que a Adem me deu De 500 mil inscritos, cara? Além da gente estar com o celular muito bom agora A gente ainda ganha uma fruta da Buda E olha só, galera Ai, ai, não Sai daqui, cara Olha só, galera O cara de Buda despertado O que ele tá fazendo aqui? Ah, eu vou pegar vocês aí Ai, ai, ai Só que eu Eu não tô forte desse jeito ainda Por que esses caras ficam vindo aqui pro CA1 bagunçar eles Que já são muito mais avançados, cara? Mas eu vou ter que correr, galera Não tem jeito Que a gente ainda não tá muito poderoso Mas pode ter certeza que a gente ainda vai evoluir muito, tá bom? Ai, o carinha ali mirando em mim Corre Ai, ai Corre Ai, galera Corre, galera Eu espero vocês no próximo vídeo E eu vou ter que correr muito Então até a próxima, galera Tchau, tchau, tchau